Se em Joinville a situação está controlada, a greve dos agentes penitenciários continua provocando problemas em diversas regiões do Estado. Em algumas unidades, serviços básicos, como a visita de advogados, estão comprometidos. Veja na reportagem de João Salgado. Cerca de 200 servidores fizeram uma manifestação em frente à sede do governo. Eles pedem melhores condições de trabalho e reajuste salarial. A categoria apresentou uma contra-proposta que vai ser analisada pelo governo. Se a compreensão da categoria não houver o atendimento da pauta, a radicalização do que vinha acontecendo vai voltar a partir de segunda-feira. Há três dias, uma situação inusitada mostrou a fragilidade do sistema prisional. Oito presos, que seriam transferidos para a penitenciária da capital, tiveram que voltar para a delegacia onde estavam. A direção da unidade se recusou a receber os detentos. Em Joinville, 12 presos só foram transferidos ontem à tarde para a penitenciária, depois de um acordo. Com a paralisação dos agentes penitenciários, serviços essenciais estão comprometidos. Há problemas relacionados à escolta de presos para irem ao fórum. As visitas nas unidades prisionais também enfrentam resistência. A entrada de advogados nas penitenciárias é outro ponto discutido. A OAB já ingressou com uma ação para que o serviço seja restabelecido. O pedido liminar é para que o sindicato dos agentes prisionais disponibilize, no mínimo, 30% do seu efetivo para que seja, então, permitido que os advogados consigam adentrar nos presídios e ter acesso e comunicação com os seus clientes. O Estado tenta garantir o cumprimento de medidas judiciais. A gente vem negociando cada unidade com os grupos que estão paralisados, os gestores, negociando diretamente com o sindicato para que as demandas judiciais sejam cumpridas.